E aí galera, muito tempo que eu não faço isso, que é gravar o episódio um atrás do outro, pessoal, é isso mesmo. Normalmente eu paro, né, eu gravo aí o jogo, faço alguns cores e vou pra próxima série, faço o próximo episódio, mas agora, como eu sei que tá muito intensivo, a gente tem que aproveitar aqui o timing, né, a gente tá pegando fogo, então a gente tem que aproveitar aqui o timing, vamos lá então, pessoal. Conquistar todo esse território, né, vamos conquistar aí a Noruega. Vamos lá, pessoal, vamos lá, pessoal, a gente precisa disso, a gente precisa de capturar a Noruega, vamos lá. Eles estão avançando nos outros lugares, a gente, ok, ainda vai demorar, ainda vai demorar pra eles nos capitularem. Ok, quando a gente tiver 42% ou menos aí que a gente capitula aí, que vai ficar complicado, mas por enquanto vamos tentar captular aqui a Noruega, né, pessoal. Vamos tentar aqui captular a Noruegas, Noruegs. Porque eles deixaram aí vários pontos aí livres, velho, como assim, né. Avança aqui, avança aqui, avança aqui, avança aqui. Exato, tá ligado? Vamos tentar pegar aqui, se a gente for lá, logo pra capital lá da Noruega. Eles tiveram que repulsionar várias divisões aí, porque eles estão com medo. Já estão com muitas casualidades, pessoal, com muitas casualidades. Vamos defendendo, vamos focar mais na defesa e ir avançando pouco a pouco. Né? O Norueguense tem poucas divisões, então dá pra gente fazer mais algumas coisinhas aqui. Vamos lá, pessoal, vamos lá, é o timing, a gente tem que pegar o timing. Desculpem lá também, pessoal, o episódio anterior aí, meia hora, né, de vídeo, velho. Mas, epá, nossa, tem medo que ser, pessoal, tem medo que ser, porque... Isso aqui tá complicado e eu quero muito ganhar essa guerra, pessoal. Quero muito ganhar essa guerra, essa guerra que vai ser decisiva. E esta, e eu repito, esta guerra não é nem um pouco parecida com a guerra que vai ser contra o Japão, hein, velho. A guerra contra o Japão... Meu Deus do céu. Vai ser... Vai apertar pra caramba, hein, velho. Apertar pra caramba. Bem, vamos pra aqui. Não, 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 não. Bora, pá, Oslo. É pá, Oslo. Ok, já chegou ali um reforço inimigo. Bora lá. Vamos tentar capturar... Vamos tentar encorralar essas aqui. Aqui, ok. Perfeito, vamos tentar encorralar aí. De encorralar essas divisõezinhas é bom, hein. Encorralar essas divisõezinhas é bom. Quem se atreve ganha. Exato. Perfeito. Já foram. Ok. Continua avançando. Você tenta encolar essa divisão aí... Do Reich. Ok, você vai pra aqui. Tem divisões do Reich ali, ok. Espera um pouco. Vamos tentar encorralar essas divisões aí. Ok, quem se atreve ganha. Velho. Eventos, tal. Tirar isso também. Que isso trava o nosso joguinho e não é isso que a gente quer. Opa, eles saíram da capital, é isso? Deixaram a capital descoberta? No problem. Opa. O que tá acontecendo? Tem navios grandes com pouca força. Nossa. Só esses que estão aí, né. Vamos pôr esses aqui, exato. Neste mar também. A gente tem que proteger esses marios aqui também, né. Ui, ui. Tá complicando. Eles tiraram as divisões dali. Pra reforçar em outro lado. Ok. Vamos avançar. Avança, 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 avança. Avança aí, avança aqui. Ok, perfeito. Esse tá avançando pra onde? Avança pra aqui, então. Avança pra aqui. Ok, eles estão mais focados lá em cima. O que é bom, né. Porque os pontos aqui da... Da Noruega são aqui. Se a gente capturar a Oslo, vai ser uma boa aí pra... Pra contribuir pra capitulação aí da Noruega. Ok. A gente tem mais pontos aí de... Unidades de produção. Né. Vamos pôr aqui nas fábricas militares. Elas bem que precisam aí. Qual é a próxima capital? Bergen. Vamos pra lá, então. Porque se a gente capturar a Noruega, pessoal. Se a gente capturar a Noruega, você nem tá ligado, velho. Você nem tá ligado. É que você nem tá ligado o quão bom vai ser. A gente capturar a Noruega. Mais metralhas. Vai, vai. Mais metralhas. Ok. Ele já tá todo mundo atacando aquele. Vai, pega isso aí. Você pega aqui essa cidade. Você avança aqui. Você avança aqui. Vamos tentar encolar esse cara. Será que eles desmilitarizaram a Noruega pra seguir de distração? Porque tá sendo uma boa distração, hein, velho. Isso é verdade. Tá sendo uma boa distração aqui na Noruega. É, a gente tá mais ou menos que aguentando ali. Em vários lugares. Aqui. Não tem problema. Ainda tem gente se reposicionando, velho. Olha só pra isso. Aqui. Eles vão pegar de volta aí a Hungria. E vão encolar algumas divisões, provavelmente. Aqui. Tá mais ou menos estagnado. É que dá pra avançar pra aqui, não, velho. Exato. Vamos tentar avançar por aqui também, né? Em alguns lugares. Obrigar eles a se reposicionar. É uma coisa muito boa que a gente pode fazer. Vai só aqui. Não vamos ser muito... Será que a gente vai conseguir encolar essa divisão alemã e pegar ainda uma cidade? Ok, deixa eu ver. Aqui. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Vamos lá. A gente captular a Noruega vai ser... Nossa, vai ser uma benção do caramba. A gente captular a Noruega, hein? Digo já que vai ser muito bom. Peguei essa cidade. Opa, ali acho que a gente consegue encolar aquele ali, ou não? Não, não. Muito arriscado. Avança aí, avança, avança, avança. Hum, aqui. Não dá pra fazer nada, né? Dá pra avançar aqui. Se pegaram a nossa capital, mas a gente vai... Vai capturar, pessoal. A Rússia não vai parar por aqui, pessoal. Vou dar o meu máximo. A Rússia não vai parar por aqui, velho. A República Rússia chegou muito longe pra parar por aqui, velho. A República Rússia chegou muito longe pra parar por aqui, pessoal. A gente não vai parar por aqui. A gente não vai parar por aqui. Vamos esforçar pra isso. E essa música não tá dando gás, velho. Não tá dando gás, essa música. Bora. A gente vai conseguir, pessoal. A gente vai conseguir. A gente ultrapassou muitas dificuldades. Pra quem teve Vene Série 2 Unis sabe que a gente ultrapassou muitas dificuldades. E não é isso aqui que vai parar a gente, pessoal. Não é isso aqui que vai parar a gente. De certeza. Não é isso. O pior é que o nosso limite de capitulação é muito baixo. Então... 42 aí. Fica complicado. Piloto Ace. Ok. 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 Vamos ver. Exato. Tô avançando. Ai, ai. Peguei de volta o que você perdeu. E aqui. E aqui, por cima. Ok. Aqui eles voltaram pra ali. Pode ficar chill, velho. Chilling. Hum. Claro que aquelas. Aquelas vão servir uma boa distração até a gente poder... Pôr mais divisões aí no campo. Ok, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar as divisões... ... e os lugares por onde a Alemanha vai pôr as divisões deles. Perfeito. Vamos tentar encolar aquelas. Tem uma aí tentando fugir. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Perfeito. Perfeito. Pegou uma... A gente pegou a capital deles lá? Não. Ainda não. Tá quase. Quase. Hum... Ok. Eles já tão reforçando mais a Noruega, hein. Já tão reforçando mais a Noruega que eles tão vendo que eles vão perder a Noruega. Estão vendo que eles vão perder a Noruega. Então eles tão reforçando mais aqui a Noruega. Nossa, a Hungria já voltou à vida. Isso é mal. Acabar aqui com isso só pra eles não estarem impondo em divisões à toa. Ai, vamos ver se pegando ali Bergen se Noruega capitula, né. Os caras ficam todos aí sozinhos. Isso, peguei, peguei, peguei as cidades também. Eu tenho medo de do nada a gente capitular, pessoal. Tenho muito medo disso. Ok. No total eles já tem mais... Mais... Né? Homens perdidos que a gente. E estão cada vez mais perdendo homens aí. Ok, pega ali, encurrala aqui. Será que dá? Dá, dá, dá. Vamos segurar com enche. Com enche. Tentar encurralar ali. Opa, esse aqui. Foi de base. Tem duas divisões ali. Ok, a gente já vai tratar disso, então. Ah, Noruega. Deixa eu pôr assim por... Capitulação. Progresso de capitulação, Noruega. Tá quase, velho. Tá quase. Onde é que eles fizeram a nova capital deles? Lá pro caramba. A gente já vai lá. A gente já vai chegar lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nenhuma montanha é longe demais. Nenhum vale é muito longico. Nenhuma montanha é grande demais pra República Russa. Nada é um desafio. Tudo é um trailer. Ai, ai. Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. O que a gente consegue fazer. Essa linha de frente aqui tá colapsando, hein. Complicado. Ok, espada promovido. A gente vai recuperar o nosso território, pessoal. A gente vai, a gente vai. Tentar unificar aqui, né. Bora. Perfeito. Unificar uma linha de volta. Avança pra aqui, né, velho. C. Pega aí, que assim vai cortar aí. Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Vai cortar aí a movimentação deles. O negócio é que a Alemanha reforçou ali de uma forma. Opa, será que a gente consegue encolar essa aqui? Vamos encolar por aqui primeiro. Eles tão fugindo por aqui, velho. Tão reforçando ali em outro lado. Eu não gosto quando as divisões do inimigo desaparecem assim. Porque elas vão aparecer em outro lado, velho. E esse lado eu não sei qual pode ser. Aqui só tá uns seis divisões. Se a gente conseguisse avançar aqui, velho, ia ser uma boa do caramba. Ia ser muito bom. Mas eu já tô vendo que aí eles vão defender... É. 20 de outubro. A gente tá em setembro. Ok, próximo mês aí. Essas 205 divisões vão sair aí treinadas, hein. Treinadas. Não é como as outras. Vão sair treinadas. Vão sair treinadas. Ok. Ai, ai. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tentar encolar estas. Será que vai? Salve. Tem que fazer uma coisa primeiro, calma. Exato. Bora, 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 bora. Mas é assim. Rapidez. Tentar encolar estas duas. Se a gente conseguir encolar estas duas, pessoal, a nossa vantagem aqui na Noruega vai ser... Extrema. Mas deixa eu reposicionar aí como quiser. Perfeito. Menos duas divisões alemãs. Nossa, como eu gosto de ver isso, velho. Como eu gosto de ver isso, velho. Como eu gosto de encolar. Como eu gosto de encolar. Vocês ficam aí e os outros é que pegam ali. Aqui, como é que a gente tá indo? Bem, 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 bem. Tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem. Pega-se aqui. Pega-se aqui. Você pega-se aqui. Você avança pra aqui. Você avança pra aqui. Vocês. Acabem com esse cara, né, velho. Ele tá encurralado aí, basicamente. Ele não pode sair por aqui pela água. Ué. Essa eu não entendi. Enfim. Enfim. Ok. Vamos lá, vamos lá. Pegar mais uma cidadezinha aí. Nossa, tá quase, 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 velho. Mais uma cidadezinha, mais qualquer coisa aí. Eles já vão capturar, velho. Literal, qualquer coisinha aí, velho. Não, não, não. Calma. Ai, ai. Essa operação aqui toda pra poder... Colapsar aqui com a Noruega é complicado, hein. Ok. Você. Ok, eles estavam salvando aquela divisão. Tudo bem, no problema. Esses 96 aqui tão aonde? Ok. Tão, tão, tão ali, tão bem ali. Tão bem ali. A gente não pode inventar moda com isso. Tem só quatro divisões ali agora? Agora vocês têm que quebrar. Agora vocês têm que quebrar, velho. Agora vocês têm que quebrar. Vocês têm que quebrar isso agora. Porque senão aí você vai tá brincando com a minha cara, né, velho. Aí você tá brincando com a minha cara. Se não der pra quebrar isso... É zoação só. Só pode. Pega ali esses dois. Ok, a gente vai pegar mais essa cidade, mais umas cidades lá embaixo. Talvez isso já é suficiente pra Noruega dar aquele capituleitos. Aquele capitulachos. Nossa, cada travadinha que dá eu penso que são eles capturando, velho. Bora, bora. Ok. Ok, aqui a gente pegou as duas cidadezinhas. E a gente encurralou aqui um total de três divisões, velho. Sim, senhora. E vai ser bom porque a gente vai reposicionar esses caras tudo lá pra cima depois, né? Vai ser esplêndido. Parou aqui. Parou aqui. Parou aqui. Vai ali. Ok, vai ali. Mais uma cidadezinha aí. Mais uma cidadezinha aqui. Depois a gente consegue pegar aquela outra também. Se a gente pegar a capital, eles capitulam de certeza. Certeza. Certeza absoluta. É. Se a gente pegar a capital. Mas, né? Por enquanto, vamos pegar nessas cidadezinhas que dá. Vamos ver em outras partes do mundo como é que a gente tá. Ok. Aqui a gente tá perdendo o que dói. Aqui a gente tá conseguindo aguentar. Aqui pouco a pouco eles tão avançando, mas é muito lentamente. Então dá pra ir. Dá pra ir. Tipo isso. Ok, vamos buffar mais os nossos hospitais. A gente precisa, acredita. Acredita que a gente precisa, velho. Ok. E aqui, como é que a gente tá? Cinco divisões ali. Uma tá saindo, ok. Vão ser quatro. Quatro divisões contra 39, velho. Ou cinco, ou o que seja. Tem que acabar com isso, velho. Como é que não é possível a gente acabar com isso, velho? Ok. Já tão reposicionando. Ok. Você vai pegar isso. Você tenta encurralar ali. Você tenta encurralar aqui também. Pega esse supply hub. Você tenta encurralar aqui e pegar essa cidadezinha. Você avança pra aqui. Você avança pra aqui. Você avança pra aqui. Você avança pra aqui pra essa cidadezinha. Ataca aqui. Ataca aqui. Esse cara deixar de ser bobo. Nossa, 22 minutos já, pessoal. Vamos pros 25. Vamos tentar só capturar aí a Noruega, pessoal. Vamos tentar capturar a Noruega. Só isso que eu peço. Só isso que eu peço. Literal mais uma cidadezinha, pessoal. Ok. Ah, um piloto esse aí nosso faleceu. Acontece. Cada travadinha que dá, velho, eu penso que é a Noruega capitulando. Juro que cada travadinha que dá, eu penso que é a Noruega capitulando. Nossa, é que tá mesmo quase, tá ligado, velho? Quase. É uma corrida pela capital, velho. É uma corrida pela capital. Juro pra você. Ok, aqui você pode parar. Ok, piloto ex-promovido. Sem de poder político aí, talvez depois dá pra fazer uns scores aí em qualquer coisa. Ok. Mas menos uma divisão aí pro Reich alemão. Nossa, ele já tem muitas mais casualidades que a gente. Ok, aqui a gente conseguiu encolar. Perfeito. 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 Ai, meu Deus do céu. Que bom, velho. Que bom, velho. A gente tá virando a guerra, pessoal. A gente tá virando a guerra. Não seja burro aqui. Não seja burro aqui. Ok. É, mas eles estão focando tudo nesta linha. Estão tendo poucas divisões aí, velho. Ok, o resto vai tudo repulsionar, vai. Pega essa. Tem com a alada. Ai, é só capturar a Noruega, pessoal. É só capturar a Noruega pra gente fechar o episódio. Por favor. Por favorzinho. Opa. 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 Nossa. Nossa. A gente conseguiu capturar. Ai, ai, ai. Ok, mas a gente ainda tem inimigos na Noruega, pessoal. Vamos soltar os foguetes antes da festa. Isso não é bom. E aí Tem-me, no. Tem-me, tem, tem.